Olha só, gente, uma madeireira pegou fogo ontem à noite na serra e hoje de manhã ainda tinha muito material pegando fogo por ali. Olha só essa imagem feita hoje cedo, viu? Segundo o dono da empresa, não sobrou nada. Ontem, várias pessoas que passavam pela BR-101 registraram esse incêndio, que foi visto até de longe. A Daniela Carla e o Wagner Martins contam essa história. Nove horas depois do início do incêndio, as chamas ainda queimavam tudo. Chapas de madeira, alumínio, os veículos da empresa. O incêndio começou por volta de 10 horas da noite e chamou a atenção de quem passou pela BR-101. Incêndio aí, ó, galpão do prédio aí fora, chegando aqui em Jardim Moeiro, na BR. Esse vídeo mostra que mesmo à noite, o fogo podia ser visto de longe. A madeireira que pegou fogo fica em Carapina, na serra. Os bombeiros tiveram trabalho para combater o fogo por causa do tipo de material incendiado. São materiais sólidos inflamáveis, basicamente madeirame. Esses materiais, eles atingem um alto ponto de ignição e ocorre também que a água, a água acaba não penetrando adequadamente nesses materiais devido a essa configuração. Parte do muro que divide a madeireira de uma oficina de caminhões desabou. Os funcionários não quiseram gravar entrevista, mas disseram que durante toda a madrugada ouviram explosões. O incêndio destruiu tudo na empresa. Todo o estoque, os caminhões da empresa, as más empilhadeiras, ou seja, tudo. Dono da empresa, seu José acompanhou todo o trabalho dos bombeiros. Ele reclamou que faltou água. A gente contou com o apoio do bombeiro, o pessoal estava todo aqui, precisava, queriam trabalhar. Infelizmente não tinha água no hidrante da frente da empresa. E se não fosse uma empresa de um amigo que tinha carros-pipas aqui, tinha queimado até o prédio também. Funcionários da empresa chegavam para trabalhar e se assustavam com o cenário de destruição. Alguns estavam inconsoláveis, como essa senhora, que trabalha no local há oito anos. Outras quatro empresas funcionam no prédio. Apenas a madeireira foi destruída pelo incêndio. Mesmo assim, as demais tiveram prejuízo. É que para evitar danos maiores, os bombeiros desligaram a rede elétrica de todo o prédio. Todas as empresas pararam de funcionar. Entre as empresas que funcionam no prédio, uma delas é uma empresa de tecnologia, que oferece serviços de internet para hospitais e unidades de saúde em vários pontos da Grande Vitória. Foi desligado o gerador. A gente vai botar um gerador de energia externo, que vai fazer essa ligação para poder os sistemas voltarem a funcionar normalmente. Seu José Carlos disse que ainda não calculou o prejuízo. Só sabe que em poucas horas o fogo destruiu 32 anos de trabalho. É muito triste, né? Você vê um sonho se desganchando. Doloroso. A palavra é doloroso. Doloroso, né? A gente tem notas aqui que eu gostaria de ler para você. A Defesa Civil da Serra disse que foi autorizada a instalação de um gerador externo para atender ao data center que funciona ali nesse prédio, uma vez que trata-se de um banco de dados para hospitais. Os funcionários desse data center estão trabalhando remotamente porque esse prédio que fica na frente do galpão, como você viu na reportagem, foi todo evacuado. Tem também uma nota da Cezan. A Cezan disse que desde ontem à noite está apoiando o corpo de bombeiros no combate a esse incêndio. Também foi dado à equipe de bombeiros a estação de tratamento de água Engenheiro Mário Luiz Petrochi, que fica no bairro Jardim Limoeiro. Foram fornecidos cerca de 60 mil litros de água. E hoje, dois carros-pipas da Cezan deram continuidade e apoio ao trabalho dos bombeiros. Sobre o hidrante, que fica próximo à empresa atingida, você viu que o dono da empresa disse que o hidrante não tinha água. Técnicos da Cezan fizeram testes no local na manhã de hoje. Segundo eles, havia água com pressão e volume satisfatórios. A Cezan termina dizendo que esse acidente não afetou o abastecimento da região, que segue normal. Técnicos da Cezan 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 da C Obrigado.